Pois é, estamos no Engenhão, estádio Newton Santos. Aqui o Galo vai jogar e vamos fazer a engenharia. A engenharia é tranquila. Empate, tá Galo. Nós queremos uma vitória. O Atlético realmente é maior do que tudo que tem coisa. Aqui no Rio de Janeiro, aqui, eu não aceito nada a não ser a vitória do Atlético. Teimando do Engenhão, a torcida do Galão. E o clima é de cordialidade aqui no Engenhão. Olha só, aqui tá a torcida do Atlético de um lado e de cá, ó, a torcida do Botafogo tirando foto. Rapaz, legal essa combaternização aí, hein? Legal, legal. Alvo e negro, estamos todos juntos e misturados, mas lá dentro é outra coisa, mas aqui fora é amizade. No meio da festa da torcida do Atlético de um ano para incentivar o time, tem reclamação. Reclamação séria, quer ver só? Nós procuramos ingressos aqui, a meia hora que é atrás daqui, eles falaram que não tem ingresso, é só pela internet, ou torcedor que tá vindo de Belo Horizonte. Nós viemos de Belo Horizonte, de ônibus particular, só que pra nós não tem ingresso. Respeita o Galo. Respeita quem veio das montanhas. Respeita o Micali, que não tá sozinho. Ele veio pra comandar o time pela primeira vez. Agora, vá dizer isso lá pro Botafogo, que foi logo marcando. Nessa engenharia no Engenhão, estava dando pênalti na decisão da vaga da Copa do Brasil. O Galo chega pouco, Micali é de calma. Mas o Engenhão vira engenhoca para o time mineiro, quando o time carioca bota mais fogo na lenha, com 2x0. Tá faltando raça pro time, os jogadores estão muito apagados. O jogador que era pra ser estrela, melhor elenco do Brasil. Tá saindo muito mal, na minha opinião, principalmente o Brasil. Correr mais. Correr muito mais, dar raça. Até Ronaldinho dava carrinho no Galo, agora os caras ficam aí, tiram o pé, não sei o quê. É Galo. Ele volta com força no segundo tempo, mas não se acerta. Pressiona sem levantar a galera que chegou com o jogo já em andamento. Nós queremos uma vitória. O Atlético realmente é maior que tudo que tem coisa. Aqui no Rio de Janeiro, aqui, eu não aceito nada, a não ser a vitória do Atlético. Time nervoso, muito nervoso. Só dava Galo na pressão. Mas o que deu foi mais um do time, que é o senhor do Engenhão. Fim de jogo. Na engenharia final, aqui no Engenhão, na estreia de Rogério Micali, a casa do Galo caiu. Qualquer condição de mudança de equipe, ela só vai vir com treinamento. E nós temos que, se não temos tanto tempo, nós temos que resolver isso na conversa. O primeiro passo também passa pela confiança. Eu acho que essa questão de chutar mais fora da área, de tentar incomodar o goleiro. A gente tem que dar um tempinho para ele, porque ele aposta e aí a gente tem que ver com calma ainda. Mas acreditando sempre, porque o Atlético não acredita. Agora ele pensa em Libertadores. Libertadores. Pois é, o torcedor otimista, né, Dada Maravilha, ele tem em quem confiar? Pode confiar nesse grupo? Eu gosto de otimismo. Eu gosto que o torcedor esteja sempre vestindo a camisa do Clube Atlético Mineiro. Mas eu não posso também enganar o Atlético. Porque a bolinha que o Atlético está jogando, eu não vou chegar aqui e dizer que o Atlético tem condição de reagir. Eu conheço a bolinha, não. Agora, a tradição do Atlético, aí sim. Aí eu vou confiar no Atlético. Agora, pelo amor de Deus, gente, vamos botar o pezinho na bola mais, vamos dividir, vamos ter amor. Amor, pronto. Não precisa ter futebol, não. O amor da camisa. Vamos ver daqui a pouco. Vem aqui no telão, Dada Maravilha. Alexandre Lopes está tuitando aqui o seguinte, no começo do ano, Dada, você falou que o Atlético ia ser campeão de tudo. O que que houve? É, agora está sendo campeão de nada. Respira fundo e vamos ver os melhores momentos, Dada. Estádio Nilton Santos com 24.276 pagantes, mais de 27 mil presentes. Viram um time apático, Dada, no Atlético? Não, o Atlético se entregou. O Atlético se entregou. Mas foi um jogo muito fácil. Olha aí, Carly, aos seis minutos, você já estava fazendo uma zero. Exatamente. Livrinho, livrinho. Não, mas eu fico bobo, porque tinha quatro jogadores do Atlético e ele conseguiu chegar primeiro. Um erro grande de marcação, né, Dada? É. A escapada aí do jogador Botafogo, o Vitor chegou na bola. E o ataque do Atlético, Dada? Aí não exisceu. Teve esse chute aí, ó. Teve mais essa jogada no primeiro tempo. Ó. Mas é muito pouco um time que estava, venceu aqui, estava... O Atlético era tido e a vida como... Estava entre os quatro favoritos para ganhar o título brasileiro. Nós estamos, agora, brigando para entrar em sexto. Sempre nas costas do Marcos Rocha ali, né, Dada? Não, mas vou te contar, está... A defesa do Atlético está uma peneira. Olha aí, ó. O gol desviou o Roger. Vitor, podia fazer alguma coisa ali? O Leozinho, eu não entendo. O Roger deu uma casquinha ali. Eu não entendo uma coisa. Por exemplo, quando o atacante sobe mais do que o beck, aí a gente tem que reconhecer, porque é qualidade. Mas antecipar e sair nem pelada de rua, o cara cabecear o cara antecipando. Nem pelada de rua. Segundo tempo deu uma melhoradinha, mas não o suficiente para... Não, não. Dada, eu coloco esse jogo aí como uma luta de boxe. Só apaiou nas cordas. Para de me ofender, Cezinho. Você me respeita, ô plebeu. Respeita o rei. Daqui a pouco eu vou falar aqui uma boa, uma notícia importante que eu tenho. Você é do jornalismo? O Railton está aqui dizendo, você adiantou demitir o Roger Machado? O técnico entra em campo, faz gol? Ele já respondeu para mim. Ele já respondeu para mim. Aí, ó, o bate-boca entre Rafael Moura e Luan. Daqui a pouquinho nós vamos comentar melhor esse lance. O Luan vai falar sobre o assunto. A casa caiu. Olha lá, tentativa pela direita, Dada. Jefferson estava esperto. Mas você viu esse lance? Os jogadores do Botafogo, tudo atendendo na jogada e rebatida. O Atlético ficava, parava. É o que você falou da dividida, Dada. Olha só. Olha só. Foi tudo, né? Pelo amor de Deus. Mas aí, Dada, a vaca já tinha ido para o brejo. Foi um contra-ataque. Mas é um contra-ataque que tinha três contra dois. Eu sei. Três contra três. Um contra dois jogadores do... Erraram lá e a defesa ficou exposta. Aí a vaca foi para o brejo. Foi vaca, foi porco, foi frango, foi tudo para o brejo. Está aí o terceiro gol do Botafogo, então, com o Gilson. Quem andou por aqui, né? É. No Cruzeiro. E aí o Paulo Henrique reclamando aqui da Avenida Marcos Rocha. Você conhece essa Avenida, Dada? Se eu fosse jogador, ia aproveitar essa Avenida também. Ela é a linda espalha. Você tem uma notícia. Você sabe que é do jornalismo? Eu sou o cara do jornalismo. Dada, eu sou o cara do jornalismo. Eu vou trazer uma informação para você. Informação de última hora, informação urgente. Eu trago do alerta. Por falta de pagamento, a Semig mandou falar que cortou a luz no fim do túnel do gato.